Salve, salve, viajante! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus hoje com uma convidada muito especial. Eu sou a Yasi, aqui ao meu lado minha parça. Eu, Cris Paiva! E hoje a gente vai trocar ideia com alguém que a gente menciona aqui toda semana no Vênus. Ela nem queria vir. Ela nem queria, mas ela se sentiu obrigada. Bom, estamos aqui com a maior que nós temos, Priscila Alcântara. Vocês que são as maiores. É isso, obrigada, cara. Como que era na escola? Era... A criançada ficava... É porque, assim, eu fui para um bairro de elite, assim. Tipo, a criançada assistiu a TV Cabo, não via Bonde de Companhia. Então, a galera não me conhecia muito, assim. Não ficava muito ligada e tal. Era uma outra galera, assim. Não se importava muito. Eles viam os Zapping Zone, entendi. É isso. Eu também, tipo, eu estranhava um pouco aquela galera também, porque era bem fora da minha realidade, assim. Tipo, eu vim de uma outra realidade. Mas aí, conforme eu fui, né, apresentando Bom Dia, os anos se passando, eu mudei bastante de escola. Aí, acho que ali na adolescência era quando a galera da escola ficava mais desenlouquecida, assim, sabe? Zoavam ou... Não, curtiam. Curtiam. Eu era muito... Eu era amiga da escola inteira, assim. Então, a galera curtia pra caramba. A gente fez o Fritada com o Yudi. O programa Fritada. Eu ia beber o álcool gel. Falou. Eu não sei se você conhece o programa Fritada. Que é... A gente reúne os humoristas e leva um artista e a gente faz piada. E ele faz piada com a gente e a gente faz piada com ele. E o Yudi foi. Foi um dos convidados e ele foi. E eu lembro que no dia... Eu era a roteirista do programa. Eu lembro que ele chegou e a gente sempre... A pessoa chega. A gente, obviamente, conversa e tal. Troca uma ideia e lá, lá, lá. E a gente tem piadas preparadas com a pessoa. E a pessoa tem piadas preparadas com a gente também. E a brincadeira é essa. Cara, ele chegou e ele começou a contar ali pra gente. Tipo, no camarim, a gente tava batendo papo e ele começou a contar. A gente perguntou da escola como é que tinha sido. E daí ele falando que na época do ginásio a galera zoava muito. E que ele ficava na hora do intervalo, todo mundo gritando. Que ele não queria sair pro intervalo. Ele era muito zoado. O Yudi sempre foi muito mais zoado que eu. Sempre pegaram muito mais no pé dele do que eu. Eu acho que eu tinha, sei lá, uma personalidade na época. Um pouco mais, assim, na minha quieta. Acho que a galera me deixava mais quieta. Ele sempre foi muito mais extrovertido. Então, acho que isso deixava a galera talvez mais à vontade pra zoar ele. Não, mas o que eu ia falar é que na hora que a gente conversou ali com ele. Ele tão gente boa com a gente. Ele contou isso. A gente só virou e falou. A gente não quer mais fazer piada com ele. A gente quer ser amigo dele agora. O roteiro, assim, você tá vazado. Chega, ninguém vai zoar ele. Fala. Eu vou despejar o que é. Quais foram os momentos mais icônicos pra você, assim, do Bom Dia? Os mais icônicos? Cara, todas aquelas gafes, assim. Porque era programa vivo com criança. É óbvio que ia dar uma merda, né? Tipo assim, é óbvio que uma criança ia falar um negócio. Criança sincerão, né? É óbvio que a mãe ia... A criança ia pedir bicicleta. A mãe ia falar. Não, mil reais, moleque! Mil reais! E vocês, mano, vocês não se aguentavam a ver. Olha, a gente ria. Tipo assim, eu vou fazer o quê? Eu vou rir. Tipo, eu tentava disfarçar um pouco mais. O Yudi, na caruda, assim. Criança que não ouvia direito. O Yudi perdia paciência. Eu ria muito com isso. Vários dias que eu tava estressada com o Yudi. E dava uns fora nele no ar, assim. A gente brigava no ar. Era muito engraçado. As patadinhas, então. Era que às vezes vocês estavam estressadas. É verdade, que eu tava me tirando do sério. É porque era, tipo assim, todos os dias, o tempo todo. Então, pra gente, era tão natural fazer aquilo. Que não era, tipo assim, Ai, bom, te acompanhar meu trabalho. Entrei aqui, sou apresentadora. Não, é tipo assim, saiu daqui, entrou no ar, não mudou nada. Tipo assim, o que tava acontecendo, a gente levava meio que pro ar, assim. Super antiprofissional, inclusive. Zero profissionalismo. Mais adolescentes, é isso aí. Então, acho que era todo dia, assim. Dava uma gafe diferente. E como o programa era ao vivo, Eu acho que as que eu mais acho engraçadas são essas com as ligações, assim. Porque tem a... As da Maísa também são maravilhosas, né? Maravilhosas. Quando a Maísa entrou, era assim... Ai, maravilhoso. Oi, Guilherme, tudo bem? Amo, sei todas de cor. Que você tem. O primeiro... Lembro do primeiro dia que ela entrou no estúdio também. Foi bem legal, porque ela era fã de Priscila Yudi. E, inclusive, depois que ela foi contratada, ela continuava ligando pra gente. Anos isso, tá? Tipo assim, ela realmente ligava quando não era o dia dela apresentando. Eu falava, velho, paro. Para. Marisa, você pode comprar seu Playstation. Você pode comprar sua roleta, se você quiser. Me manda um WhatsApp, demônio. Mas não precisa ligar. Tira o lugar da criança, cara. Que luta. Que a mãe luta pra pagar a conta pra criança participar do mesmo dia do programa. Como é que era essa participação, Esplana? Era assim, ó. Sei lá, 400 mil ligações por dia. E tinha um ou dois telefones na produção. Tirava do gancho. O que tivesse ali na hora era quem era atendido. Não tinha que fazer um pré-cadastro no dia anterior? Não, não, não. Era na lata. Tem esse mito, né? Ah, é? É. Tem? Tem esse mito que... Fake news, mana. Ah, você tinha que fazer um pré-cadastro. E no dia seguinte, eles te ligavam. Não. Ah, tá. Não, 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 não. Eu ligava. Orgânico. Assim, era orgânico. Aí era assim, era sorte, sorte, sorte. Só que era muito estranho, porque tinha criança tão sortuda que conseguia ligar, tipo, oito vezes. E eu juro que eu lembrava. Eu falava, não, mano. Você é de novo, não. Vou ter que desligar, porque você tá pegando lugar na fila, não é possível. Tá roubando lugar de todos. Todos os prêmios. Juro. Tinha criança que ganhou, tipo, o Playstation duas, três vezes. Eu falei, não. Eu nunca ganhei um. Você não pode ter três. Do programa ainda. Não pode. Mas era orgânico, assim. Era na sorte. E os bastidores, como que eram? Era... Era normal, assim. Era... Eu lembro que eu fazia lição nos intervalos. Eu lembro que eu brincava muito nos intervalos. A gente pegava, às vezes, os brinquedos da roleta e brincava. E depois eu devolvia na hora de entrar no ar e pra mostrar ali, né? No palco. Aqueles que vinham no carrinho, assim. No carrinho, é. Eu brincava com todos. Tinha época que a gente tava muito de assistir filme. A produção. A gente é produção, né? A gente botava lá na televisão filme, assistia nos intervalos. Videogame também jogava muito. Era bem divertido, na verdade. Muito divertido. Muito legal. Era super legal. Era uma atmosfera, assim, muito familiar, assim. A galera que trabalhou com a gente trabalhou desde criança. Então, eles tinham a gente como família e vice-versa também. Então, cuidavam muito bem. Nossa, até hoje eu tenho contato com todo mundo da produção. Eles vão na minha casa, tipo, a gente... As câmeras. Sim. Minha figurinista, as produtoras, as minhas diretoras. A gente faz churrasco junto, assim. É família mesmo. É. O clima no SBT sempre foi muito familiar, né? Eu sempre falo isso. Todo mundo comenta isso. Você já chegou a frequentar lá, né? Todo mundo que trabalha lá, acho que comenta isso. Eu já também frequentei outras emissoras. Acho que um dos diferenciais é que é impressionante. É um clima muito familiar. Você pode até encontrar, assim, um profissionalismo maior em outra emissora. Pode, ok. Mas o clima familiar... É muito doido. Você vai ver, assim... A figurinista, ela não tá preocupada só com o figurino. Ela vem e... Ai, tô com dor de cabeça. Peraí que eu tenho não sei o que na boca. A Raquel foi a minha camareira por todos os anos, assim. E era um tratamento de filha que ela tinha comigo. E ela era essa pessoa, assim. Se eu... Eu... A gente chegava... Eu ia de pijama, só pra você entender. Tipo, eu ia literalmente dormindo. Eu ia de manta. Eu entrava no carro. Continuava o meu sono. Eu te juro, nem lavava o rosto. Que horas que você ia? Variava, assim. Mas cheguei a acordar entre 5 e 6 da manhã, assim. Sabe? Tá com uma cara boa essa pizza. Obrigada. E daí eu chegava, assim, maquiava dormindo. Minha maquiadora, ela já me deixava com a cobertinha, assim. Era um tratamento, literalmente, assim, de família. Eu dormindo, que é que é? Eu botando minha roupa. Até sutiã ela botava em mim. Botava o sutiã. E eu dormindo, assim. Eu só abri o olho mesmo na hora de apresentar. E tudo isso dava uma atmosfera muito familiar, assim, no ambiente. É exatamente isso que ela falou. Acontecia mesmo. É isso, né? Pri, muito obrigada por ter vindo, cara. Ai, manas, eu que agradeço. Amei estar aqui. Então, fechou. Você que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, porque a gente tá rumo a 400 mil inscritos. Falta um pouquinho. Falta um, assim, acho que 24 mil, mais ou menos. Tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando aí. E nos sigam também nas redes sociais. E sigam a arroba Cris Paiva e a arroba Yazeacine, tá? Até o próximo episódio. Beijo.